E aí rapaziada, já faz algum tempo já aparece nossa carinha aqui nas telas da internet Deixa eu ver assim, assim tá melhor Pessoal, olha só, graças a Deus muito trabalho em Portugal Nossa, não dá pra ver direito não Coloca o óculos aqui assim, que assim ninguém me reconhece, entendeu? Muito trabalho em Portugal, graças a Deus, as últimas duas semanas Correria total, trabalhando de dia, trabalhando à noite Quem me acompanha no Instagram, que é juninho.sts, juninho.sts Tem acompanhado aí a maratona de trabalho, é dia e noite Eu chego em casa, não tá dando pra gravar vídeo, nem no trabalho Chego em casa cansado, é só deitar e dormir Às vezes eu tô chegando em casa 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã Então se você quer ficar ligado do que acontece no dia-a-dia meu aqui em Portugal É o Instagram, onde eu posto diariamente algumas resenhas, tá? E é isso aí, gente Como vocês sabem, já tô com a empresa aqui em Portugal já há alguns meses trabalhando Graças a Deus, muito trabalho Normalmente, quando preciso de pessoas pra trabalhar Eu procuro contratar somente pessoas que me acompanham Entendeu? É pessoas que me conhecem, que vêm das redes sociais Normalmente eu faço algum anúncio no Instagram Colocam, gente, precisava de instalador de cerâmica pra tal dia Aí o pessoal entra em contato comigo A gente responde e acaba fazendo um teste com as pessoas Só que, mano, eu não entendo como Recebo milhões e milhões e milhões de mensagens Aconteceu um caso alguns meses atrás Eu queria esperar um tempo pra eu poder compartilhar com vocês É... como vocês aqui que me acompanham há muito tempo sabem Que muitas pessoas que têm planos de morar fora Acabam procurando a gente, né? Acabam me procurando, mandando mensagens, pedindo oportunidade de trabalho e tal E o que eu falo é o seguinte, novamente Gente, tá no Brasil Não adianta procurar porque a gente não vai Não vai contratar quem tá no Brasil Porque a gente precisa, às vezes quando precisa Precisa de imediato, de alguém pra trabalhar É... ah, Juninho, você faz a carta e manda Não, não tem como fazer nada disso Se a pessoa tá aqui Igual eu falei Posso no Instagram Que precisa de um instalador de cerâmica Um profissional ou um ajudante Ou alguém que me procure Juninho, eu sei como tem muitos seguidores Ajuda aí Anuncia aí e fala que eu tô precisando de um profissional nessa área Eu sempre coloco o post no meu Instagram Não adianta ficar mandando mensagem Ah, quero trabalhar, quero trabalhar Não é assim É quando há o post A pessoa entra em contato Que a gente responde naquele post Olha o que que acontece Aconteceu o caso de uma pessoa que tava no Brasil Já entrava, mandava mensagens Já fazia algum tempo Já, Juninho, eu quero ir Sou assim, sou assado Mano, trabalho de dia, trabalho de noite É... se possível for Quero conhecer e tal Não sei o que que tem E beleza O que que acontece Por melhor que seja o profissional no Brasil Trabalhador Trabalha dia, trabalha noite Com experiência Talvez a forma que a pessoa trabalha Não é a forma que eu gosto que a pessoa trabalha Porque quando eu pego o meu trabalho Eu tenho a minha dinâmica Eu tenho a minha forma de trabalhar Eu gosto que as pessoas sigam o mesmo ritmo Ou o mesmo estilo de trabalho Deixa o trabalho do mesmo jeito Que eu tenho o costume de deixar E toda empresa é assim Se você trabalha num escritório Certo? Você tem aquela rotina de trabalho Quando você sair daquele trabalho E vai trabalhar em outro escritório Você tem que se adaptar Àquela forma de trabalho Certo? Então tem muita gente Que não entendem isso Aí o que que acontece O lance não é isso O lance é o seguinte É que a pessoa pede Chega Não, Juninho Que trabalho de qualquer coisa Eu faço qualquer coisa Eu preciso Aqui isso e aquilo Aí quando você dá a oportunidade Pra pessoa Ela quer colocar as cartas na mesa Ela quer exigir Ela quer pedir Aí já quer exigir salário Já disse uma vez Todo mundo que começa A trabalhar comigo Qualquer pessoa Qualquer pessoa Que for começar a trabalhar Vai começar Fazendo o teste Com salário mínimo Da profissão que eu trabalho Que é instalador de cerâmica Quero que a pessoa vai Porque já teve lance De pessoa chegar Falar que é profissional E não merecer nem o mínimo Quanto que é o mínimo Que você paga por dia, Juninho? Eu pago 40 euros o dia Trabalho de 8 às 18 E uma hora de almoço Aí a pessoa pede, pede, pede Aí quando dá a oportunidade Ah não É muito pouco Ah que isso e aquilo Pra que que pede, meu? E não é só comigo não É muita gente que tá Pede a oportunidade Não faço qualquer coisa Faço isso, faço aquilo Aí reclama Ah que é muito pesado Ah que é muito isso Ah que é muito aquilo Meu Deixa eu falar com você uma coisa Se você tá saindo do Brasil E não tá disposto A trabalhar pesado Acho melhor Você só sair do Brasil Quando você tiver certeza Que você vai ter um trabalho Tranquilo pra fazer O que que você acaba fazendo? Você acaba atrapalhando outras pessoas Não tô falando só de mim Porque isso não acontece só comigo A pessoa tá no Brasil Tá lá Tá cansado daquela vida Da roubalheira Da corrupção Da falta de saúde Da falta de emprego Da falta disso Da falta daquilo Se propõe a fazer qualquer coisa Quando vai pra fora Nós tô falando de trabalho Normal assim Não tô falando de vender o corpo Essas paradas assim Tô falando de trabalho normal Limpeza de casa Restaurante Isso O trabalho fora Ele 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 É desgastante Trabalha muito E a gente depende muito de produção Aí os caras vêm pra trabalhar Ganham salário mínimo Ah beleza Vou trabalhar por 40 euros Então Mas eu não vou produzir Não adianta nada Nunca vai ganhar mais Porque não vai passar daquilo ali A gente não vai precisar mais Do trabalho da pessoa Porque existe uma meta Todo trabalho tem que ter uma produção Aí os caras não produz Fala Não, não, não Não tem problema Eu já recebi propostas aqui Pessoal De gente falando Juninho Eu vou Eu te pago pra ir no trabalho Pra ficar com você aí Só pra eu ir aprendendo Normalmente não é assim Todo mundo que trabalha Recebe seu dinheiro Isso aqui não é uma escola técnica Que a gente cobra pra ensinar A gente paga Um profissional 40 E quando eu vejo Que o cara merece mais Eu não vou ser injusto De fazer a pessoa trabalhar um mês Que é o período de experiência E pagá-lo mínimo Se eu ver que a pessoa produz Que a pessoa trabalha bem É tranquilo É na dele Chega no horário direitinho É responsável Faz as palavras direitinho Eu não sou Eu subo o salário da pessoa Já teve lança de pessoa Que veio trabalhar comigo Com a gente, né Porque eu tenho um sócio também De veio trabalhar com a gente A gente combinar com a pessoa 40 No dia do pagamento A gente paga 50 Por quê? Porque foi justo pra pessoa receber mais Porque o camarada produziu O camarada responsável Chegava cedo E tal Não sei o que que tem Então você Que tá saindo do Brasil Pra ir pra qualquer lugar Não fica com esse papo de Ah, eu faço qualquer coisa Ah, eu faço isso Ah, eu faço aquilo Me ajuda E depois, mano Você não tá preparado Pra fazer mesmo o negócio Você acaba atrapalhando a gente aqui Não tô falando só de mim Tô falando de todas as áreas Trabalhar com português Com brasileiro Com africano Com qualquer pessoa Que você for trabalhar Não se proponha isso A falar que faz tudo Qualquer preço Que não... Não Você sabe trabalhar Ou então você chega E dá a real Fala assim, olha só Quanto que é o salário mínimo? Ah, o salário é isso? Olha só, irmão Não dá pra mim Eu preciso de ganhar pelo menos isso E vai procurar alguma coisa na sua área Não chega pra gente estar contando com a pessoa Ter responsabilidade E às vezes a gente fala com o patrão Olha só Não, no trabalho amanhã vai ter mais um Aí o cara chega Vai um dia Aí no outro dia Já quer jogar as cartas na mesa Isso acaba com a gente, meu Isso acaba com a gente Meu conselho pra você Tenha consciência Trabalho fora Trabalho fora não Qualquer trabalho Qualquer trabalho que você for fazer Não se comprometa E depois seja irresponsável Em deixar as pessoas na mão Se você é um bom profissional Mostre o seu trabalho Com certeza o seu trabalho Vai ser valorizado Se não for valorizado não Você procura um patrão Que te valorize Entendeu? E lembre-se Que todo pra todo Todo mundo Que está acima de você Que é seu patrão Ou que é encarregado do trabalho Ele precisa de produção Então esquece esse negócio Ah, o cara tem Nem todo mundo Que está na frente do trabalho Tem dinheiro Nem todo mundo Que é patrão É rico Nem todo mundo Que está na frente do trabalho Está ganhando muita grana O estresse que a gente passa Responsabilidade Compromisso Ninguém sabe o que é Tem gente que acha Que é só a gente pegar o trabalho Receber Pagar o cara um pouquinho E ganhar muito Não é Tem gente que fala Ah, poxa Eu ganho 40 E você deve ganhar quanto? 60, 70, 80 ao dia? Não é justo É justo Por quê? O tempo que eu tenho de trabalho Ferramenta que eu coloco É estresse com o cliente É comprar material Então tem gente que não coloca na balança Eu durante dois meses Eu ganhei menos Durante dois meses Numa obra aqui Durante dois meses Olha só Eu ganhei menos Do que o ajudante Que trabalhava para mim Menos E todo mundo acha Ah não Trabalho grande Está ganhando muito dinheiro Então Seja responsável Pega Sua carga horária de trabalho Vai produzir Ajuda o seu patrão A ganhar dinheiro Porque quando ele vê Que você está produzindo Com certeza ele não vai querer Te perder como funcionário Vai querer te pagar mais Seja responsável Ajude Venha para somar Qualquer lugar que você for Seja Soma Ou multiplicação Nunca Empate Ou perde Não faça a empresa perder Meu conselho para você E para com esse negócio De falar que faz tudo Faz isso Faz aquilo E quando chega aqui Não faz nada Aquele abraço para vocês Estamos vindo com mais vídeo aí Assim que der tempo Aquele abraço Tchau, tchau